A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Delhi, na Índia. Ela vai participar da quarta reunião de cúpula do BRICS. A segurança no hotel onde será realizado o encontro foi reforçada. A enviada especial à Índia, Carla Wattier, acompanha a presidenta e tem as informações. Uma confusão onde todos se entendem. Assim é o trânsito na capital Nova Delhi. A quarta cúpula dos BRICS mexeu com a rotina de alguns lugares da cidade. Aqui no hotel onde vai ser realizado o encontro, a segurança foi reforçada. Todo carro que chega é revistado. São checados motor e porta-malas e até um cão farejador é acionado quando necessário. A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Delhi. Desembarcou na base aérea por volta da uma da tarde horário local, ainda madrugada no Brasil. Foi recebida pela ministra de Assuntos Estrangeiros da Índia. No hotel ganhou um colar de flores e um bindi, o tradicional pontinho vermelho na testa, marca registrada dos indianos. Hoje ela não teve compromissos oficiais e ficou no hotel para descansar. Dilma Rousseff veio acompanhada de uma comitiva de ministros e governadores. Além da reunião dos BRICS, a viagem à Índia tem uma outra importância. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao país. Uma oportunidade para estreitar os laços, firmar parcerias e ampliar o comércio. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, o volume de negócios entre os dois países aumentou quase 10 vezes nos últimos nove anos. As trocas comerciais passaram de 1 bilhão de dólares em 2003 para mais de 9 bilhões no ano passado. E ainda apresentam amplo potencial de crescimento. Nós temos alguns históricos de boas parcerias bem sucedidas. Eu acho que nós estamos nessas duas vias com o mercado indiano. Empresas indianas atuando no Brasil e o Brasil também organizando por meio de várias ações de promoção de comércio exterior aqui na Índia. Produtos que nós estamos tentando emplacar aqui já há algum tempo. Então ela está em uma fase bastante inicial, mas bastante promissora.